O teu pau tá durão, querendo me comer Minha buceta piscando, querendo te dar Ai meu cu, caralho Fud, fud, fudena, fud, fud, fudena A noite toda, vamo vendo o que vai dar Vem me bota com raiva, me faz mulher Que caralho O teu pau tá durão Querendo me comer Fudena, a noite toda, vamo vendo o que vai dar O teu pau tá durão, querendo me comer Minha buceta piscando, querendo te dar Fudena, a noite toda, vud, fud, fudena, a noite toda, vamo vendo o que vai dar Vem me bota com raiva, me faz mulher Com teu pau, vem me dar um sacode Vou imitar as posições que nós vemos no sexy hot Eita, bota, 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 b Fudei na noite toda, vamos ver o que vai dar Fudei na noite toda, fudei na noite toda Fudei na noite toda, fudei na noite toda